Música E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba E vamos vir para mais um vídeo, mais um episódio de Elba's The Journey A jornada de Manoelba Então vamos lá já para mais um vídeo, é claro Eu mudei um pouco o esquema dele Vocês vão perceber a ideia no decorrer do vídeo Agora eu estou usando o WWE 12 para fazer as animações Eu acho que ficou muito bacana essa ideia que eu tive É claro mano, que esse vídeo dá muito trabalho para editar Então mano, eu já mostro o seu suporte aqui Já clicando aí no gostei se for possível Cara, o que eu gostei é muito importante Quero no mínimo 100 likes Que já vai estar saindo outro Terça-feira já vai estar saindo outro episódio Então cara, clica aí no gostei também Se inscreve aí no canal se você não for inscrito Beleza, agora bora para o vídeo Seja muito bem-vindo Hoje acompanharemos as emoções de Real Betis E Colônia da Alemanha O garoto já está cheio de moral com a torcida E com o treinador também Que, mano, já está E é titular o seu terceiro jogo consecutivo É claro que ainda é torneio de pré-temporada Não dá para definir que ele será titular também na liga Mas vem fazendo um bom futebol Vem mostrando o seu futebol E, mano, está jogando demais Está jogando demais o garoto e está merecendo a moral Que vem tendo com todo mundo Olha, o Real Betis vem com a mesma escalação de sempre O Manoelba vai chegando ali de meio campo Esquerdo defensivo Está com a camisa 7 Também tem o Gutiérrez, o Sanabria E o Rubem Castro ali fazendo o ataque O Rubem Castro está jogando muito mal esses jogos Mas, né, agora tem que mostrar futebol O Manoelba vem com a bola Faz o passe na frente Olha a jogada Real Betis vindo para o ataque É uma passada aqui por trás O cara tocou Por pouco que ele não finaliza O Manoelba ele vem com a bola Com a aposta Toca aqui em Sanabria Vamos ver o que acontece aqui Atacante vem Chutou para o gol E o goleiro pegou Colônia no ataque Veio o cruzamento para a área Gol É do Colônia O cara foi de cabeça e botou a bola para o fundo da rede E por enquanto o Real Betis vai sendo eliminado Da Copa Europeia de pré-temporada Porque o Colônia vem chegando ali na terceira colocação E estava com um ponto atrás Mas agora nesse momento Quem vai ficando pelo meio do caminho é o Real Betis A não ser Que o Werder Bremen esteja perdendo lá Porque caso isso esteja acontecendo O Real Betis ainda continua na competição Os caras estão puxando ali a camisa Tocou no Manoelba Ele bateu para o gol Picou no meio da defesa O cara errou feio Não Vai ver que ele teve a intenção de dar o bote na hora, né Agora pode pintar o cruzamento Cruzamento para a área Passou direito pelo Manoelba A bola sobrou Mais um tempestime ainda, né Olha e recebeu o Manoelba Bateu com a perna esquerda Não tem força no pé ainda, velho Bateu com a perna ruim ainda Para piorar Manoelba deixou a partida, né Não jogou nada praticamente no jogo todo E vamos ver como é que vai dar o resultado final Seja muito bem-vindo ao Portal do Esporte Hoje trairemos informações sobre o que acabou agora há pouco Entre Real Betis e Colônia O Real Betis ainda perdeu por 1 a 0 Mas ainda conseguiu a classificação no campeonato de pré-temporada Foi jogo mal Mas visse uma pagada também de Manoelba Não foi um dos destaques da partida Tanto que até foi envolvido pelo técnico E mesmo com a derrota O Real Betis teve sorte O Werder Bremen também ter perdido, né E o Real Betis enfrentará o Bordeaux Na próxima fase da Copa Internacional de pré-temporada Beleza, galera Vamos chegar aqui no treinamento Espero ir bem aqui nos treinos Beleza, galera Eu vou treinar aqui o posse de bola Criação de oportunidades Bobinho Só que no ataque Entrega perfeita Bobinho na defesa I don't know what you want Let's have a bit of fun Till I down fall My love If you feel like I do right now Don't say you're on the run To the other side My love You say you wanna try But you never do Sugar There's a reason Why we lose You say you wanna cry But you never do Sugar There's a reason Why we lose Who was a queen You and I You and I You You Me You Se inscreva no canal. 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 O garoto está amadurecendo. E está ficando muito legal. Vamos lá. Vai rodar a bola aqui para Bordeaux e Real Betis. Bola rolando. Saída de bolas do Real Betis. E vamos ver aqui se o jogo... Esperamos que o jogo seja de muito alto nível. Esperamos que o jogo seja de muito alto nível. A cabeça do zagueiro tirou em cima da linha e só deixou para o goleiro encaixar. O ataque do Real Betis. O ataque do Real Betis é o ataque do Real Betis. Ele vem abrindo a jogada. Faz o passe. Pediu novamente. Recebeu com a perna esquerda. Ele bate e pega em cima da zaga. Com a perna. O Messi passa e ia ser um lance de muito, muito perigoso. Bola na frente. Sobrou. E está todo mundo se atrapalhando ali. O goleiro faz a defesa. E sem susto já encaixa. Mano, conseguiu a jogada certinho. Recebeu na hora da finalização. Foi travado. E a Elba sentiu e caiu no campo. Sentiu uma lesão muscular. E está sentindo muita dor. Está até batendo no gramado. E que lesão feia ali. Sentiu. É muscular ainda. Pode ficar até o resto da pré-temporada de fora. E está deixando ali o campo. Mano, Elba. Vamos aqui simular. Vamos ver se o time vai conseguir a classificação. O Real Betis conseguiu a classificação em cima do Bordô por 1x0. E o Colônia também conseguiu a classificação em cima do Transbord. Então a grande final da Copa Internacional de pré-temporada. É entre Real Betis e Colônia. Seja muito bem-vindo ao Portal do Esporte. Hoje traremos informações exclusivas. Sobre a condição do jogador Mano Elba. Ele é um jogador novo. Já no início da sua carreira. No seu quarto jogo como profissional. Ele acabou sentindo a coxa. Quem não acompanha o jogo de agora há pouco. O jogo já estava encaminhando ao seu final. Quando o Mano Elba de repente. Ele põe a mão na coxa e cai. Ele deitou no chão e começou a se retorcer de tanta dor. E imediatamente já foi removido pelo treinador. Nós temos cenas aí da hora em que o Mano Elba passou. Vocês estão vendo que ele realmente estava sentindo bastante dor. E os médicos do Real Betis constataram que ele teve uma ruptura do tendão. É uma lesão bem complicada. Que vai atrapalhar já o início da carreira dele. E eles preveram que ele vai ficar por fora. Chegando até três meses de fora o Mano Elba. Uma péssima notícia. Principalmente para os torcedores do Real Betis. Porque é um jogador que estava mostrando bastante potencial no início da carreira. E já é surpreendido por uma lesão. Que já vai tirar uma boa parte da liga para ele. E desejamos melhor. Esperamos todos que ele volte o mais rápido possível. E volte com seu futebol de alto nível. Beleza galera. Vai acabar esse ano. O vídeo por aqui é claro. Não esqueça do seu like. Que esse tipo de vídeo dá muito trabalho para fazer. É claro que tem que pelo menos ter 100 likes para eu soltar outro terça-feira. Então já deixa o seu like. Que é importante demais. Aqui você me ajuda demais. Aqui no meu trabalho no YouTube. E cara. Por isso compensa esse trabalho que eu tive para editar. E também se inscreve aí no canal. Que é muito importante. Porque assim. Você nunca por favor. O que acontece aqui. E você acompanha essa série até o final. Que está show de bola. Então beleza. Já que se inscreveu. Já que clicou no like também. Ative o sininho. Que é importante demais. Até a próxima. E falou. I can do you again. , yeah, yeah. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL